Mercy, Mercy, eu cuidarei de você, você devia ir no médico? Deixa eu ver aqui, opa, não, Mercy, 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 vamos ganhar essa aqui, vamos ganhar, vai, é maravilha, Nepal, que delícia, que mulher linda, puta merda, que mulher, isso, isso que é mulher, vou colocar um pouquinho mais estratégico, cadê, diabo, é pronta, bom, vamos ver, tá, anjo da guarda, ressurreição, aliado morto, tá bom, era plana, é, o nome é McCree, é hora de acertar as contas, calma, 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 Pronto Vem cá, Diva Pronto, puta merda Merda Ai, ai, tá difícil, hein Como se eu fizesse alguma coisa contra Mano, se eu matar alguém é ser foda Ah, não, 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 é o portão Estou aqui para cuidar de você Solta a batida Merda Pede para nerfar, noob Pimba, pimba Pimba, merda Um atestado de saúde perfeito Heróis nunca morrem Heróis nunca morrem Heróis nunca morrem Tá, pronto Ainda não acabou Perdi Merda Nossa, o cara matou Quatro Com autos de instruição Aí sim, hein Que merda Que bosta Agora eu vou mostrar como se vai Acha que consegue me acompanhar? Você devia ir no médico Porra, merda Calma, cadê? Tem um coletivo aqui na parede Pronto, botei Essa pistola é uma bosta Estou aqui para cuidar de vocês Mano, nunca vou Nunca vou dar dano Numa desigrafa Dessa com a pistolinha Calma, 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 calma Bosta Que bosta Que bosta Calma, calma, calma Pronto, revivei Calma aí Hanzo, calma aí Hanzo, calma aí Hanzo Magamudo Ah, que bosta Bosta, 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 bosta Bosta, bosta, bosta Que bosta. Heróis nunca morrem. Um atestado de saúde perfeito. Você devia ir no médico. Deveria mesmo. Estou de olho em você, menino. Que delícia. Não resistam. Por que eles estão me perguntando? Mano, saia aí, diabo. Tô kateki okurão. Vem cá. Mostra, vai, mostra, mostra, mostra. Bosta, 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 bosta. Bosta, 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 bosta. Solta a batera. Solta a batera. Ninguém se esconde na minha mirra. Mano, sai. Não dá, não dá, não dá, não dá. Foge, 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 foge. Ah, que bonito. Caraca. Onde era? Não se ganha todas. Infelizmente. Ah, que difícil. Jogada da partida. Eu, não. Merecido, merecido, merecido. Olha, olha isso. Pede pra nerfar, noob. Pimba, matou quatro. Matou quatro. Foda. Ah, eu tô ali pra minhas curas rezadas. 22 de dano de equipe recebido. Hum, então tá, né? É, obrigada pelo suporte. Ai, ai, ai. Vamos lá. Hum, fazer o quê? Tchau, tchau.